Olá, família do meu canal Cairo Jardim. Pois bem, após Grupo A ser polêmico na Fazenda desde o início do programa, os integrantes que vêm saindo do jogo têm acumulado polêmicas também aqui fora. Vale lembrar que Rosiane, uma das últimas a entrar no grupo, causou uma treta generalizada com o Ingrid ao jogar até água na participante. Dizem que os bastidores do podcast que as duas participaram foi ainda pior. Recentemente, o também ex-participante e integrante do Grupo A, Tiago Ramos, se envolveu em uma pancadaria na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tiago disse que foi provocado por pessoas que estavam na orla. E agora, no dia de hoje, foi amplamente divulgado que um dos seus ex-participantes, também do Grupo A, Vini, junto com o Lucas, se envolveu numa pancadaria generalizada com o Adson Nery, Adbala, ex-participante do BBB e também do Power Campo. Pois bem, após todas essas polêmicas envolvendo integrantes do Grupo A, o Chayanne, participante da Fazenda, que foi expulso na ocasião junto com o Tiago Ramos, se pronunciou e disse o seguinte, o Brasil, cada vez mais, vai saber quem é o desequilibrado. Já a participante Rosiane respondeu nas redes sociais o seguinte sobre os últimos ocorridos com o Grupo A, quem é explosivo é de verdade, sai como louco ou surtado, mas nós somos pessoas de sentimentos e que não somos dissimulados. Igual muita gente que tenta ofender a gente. Vini, Lucas, Tiago, estou com vocês sempre. Família, eu quero saber se você concorda mais com o Chayanne ou com a Rose nessa história toda. Será que o Grupo A está passando dos limites? Diga para mim nos comentários, deixe o seu like e, claro, inscreva-se aqui no canal Cairo Jardim. E aí E aí E aí